Eu gostaria de pontuar que o texto relata que Jesus ficou sozinho com aquela mulher. Todos se retiraram. Ninguém. E ao ficar sozinho com aquela mulher, as escrituras nos mostram que ele a tratou de forma respeitosa. A palavra mulher, no original, nos dá a entender isso. Observe, em nenhum momento, apesar do pecado por ela cometido ter sido um pecado grave, o Senhor a tratou de forma derrespeitosa, agressiva ou mesmo pejorativa. Em nenhum instante. Isso me faz pensar que a forma que Jesus se portou com aquela mulher se contrapõe muito à forma que muitos pastores se portam diante de casos desse naipe. E eu queria fazer uma pergunta especial aos pastores. Como você tem se portado diante das mulheres em situação de vulnerabilidade como essa pecadora? Será que você a trata com respeito? Observe, Jesus aqui está diante de uma pessoa sofrida, arrebentada, destruída, com as emoções completamente em estado de desgraça total. Mas você não percebe, por parte do Senhor, absolutamente nada que desrespeite. Legenda Adriana Zanotto